Agora a gente vai para a parte 2, passeios em dias de chuva em Foz do Iguaçu. Eu sei que tem muita gente que não gosta da parte 2, né? Ah, tem que sair de uma parte e ir para outra e tal. É chato, realmente é muito chato. Mas é necessário porque são vários passeios e ia ficar muito longo para quem fosse assistir, tá bom? Então agora, para a segunda parte, vem para o quintal com a gente. Yes, estamos no Move Car em Foz do Iguaçu. Você vai conhecer aqui muitos, mas muitos carros de filmes, carros famosos, carros maravilhosos. É espetacular. Move Car em Foz do Iguaçu é um novo entretenimento na cidade. É muito legal, é muito show e você vai curtir essa com a gente. É puro luxo, trocando a roupa da alma em Foz do Iguaçu. Aqui está o Herbie do filme Se Meu Fusca Falasse. Até o alambrado e a mureta do filme estão expressos aqui. Muito legal. De cara aqui no primeiro, já adorei. Você reconheceria de quem é esta casa? Você viu a casa, agora eu vou te mostrar o carro. Eu vou te mostrar o carro. Eu vou te mostrar o carro. Esse é o Buick Marquette 35. O Buick Marquette 35. O Buick Marquette 35. O Buick Marquette 35. Agora nós vamos entrar em uma casa de boneca e o carrinho da boneca ainda está na kite. É um Cadillac De Ville 69. Que ficou apenas a casa dos Flintstones e a garagem, eu acredito que o carro esteja em casa. Música Meu nome é Barnes, James Barnes. Música 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 Aqui está o carro da lendária dupla Bonnie e Clyde, que morreram dentro do veículo atirados por vários policiais. Música Música O carro para o transporte de presos, que deveria transportar Bonnie e Clyde quando fossem presos, porém, eles nunca entraram num carro de polícia. Música 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 Um restaurantezinho, um restaurantezinho muito bem decorado, muito bonito, clima dos carros de cinema, decoração legal no banheiro, com certeza valerão a pena os R$62,00 que você vai pagar de ingresso aqui no Movecar, aqui nós temos o primeiro veículo que trafegou na ponte entre Brasil e Argentina, a chamada Ponte da Fraternidade, esse Fordinho aqui foi o primeiro carro que por lá passou. Música E aqui no Movecar, até no estacionamento você encontra umas relíquias maravilhosas, olha só, tem Kombi, tem essa coisinha aqui engraçada, parece que ele está sorrindo ou está bravo, não sei, este Fusca mais fofo, esse aqui é de menina também, tem um vaso de flor ali dentro. Música 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 gostou muito desse lugar e aqui serão realizados muitos shows é um lugar novo em Foz que neste palco aqui nós teremos shows maravilhosos que irão acontecer pela frente e eu vou mostrar pra você agora este lugar chamado Motor Shows em Foz do Iguaçu vem para o quintal olha vamos começar por aqui vou mostrar pra você aqui ó é uma bike não meu filho isso aqui é uma Harley Davidson olha só essa criatura que linda isso aqui não é de mentirinha não em aqui a desse lado nós temos uma Harley olha esta criança aqui já tem mais de 50 anos ela tá do lado da bomba de gasolina será que é porque ela gasta muito mas meu filho quem tá numa dessa não quer saber se gasta ou não né quer saber o que voar sentindo o vento uma refeição um petisco drink alguma coisa assim por um lugar desse ao lado dessas crianças maravilhosas lindas que nós temos aqui mil quinhentas e oitenta e quatro cilindradas esta criança foi customizada para o conforto ela quer ser confortável esta aqui é uma moto de peso peso porque são 304 quilos o ano dela 2019 é novíssima olha que linda esta nasceu em 1923 tem o tanque gota que na época não era comum precursor desse tipo de tanque que hoje é tão famoso nas Harley 54 anos olha o estilo arrojado disso aqui tipo bota para rasgar vamos embora foi a que eu mais gostei até agora e olha quem está aqui lembrando que aqui em breve ocorrerão muitos shows e eventos tem uma criançada pendurada aqui fazendo trapézia iluminação do local aqui ela é especial então talvez você não tem uma visão tão nítida do que é isto aqui porém e em loco é lindo e essa iluminação faz parte do processo todas são lindas outra glide 1540 cilindradas e a glide 1450 cilindradas lindas e maravilhosas hoje eu engenho aqui neste local nós tivemos uma ideia e eu creio que em breve nós estaremos fazendo um nomadismo motociclístico assim que tivermos os recursos suficientes hoje nós estaremos numa custom viajando pelo mundo tomara que dê certo e nosso plano que começa aqui hoje essa garotinha aqui tem apenas 10 anos de idade é uma criança que uma cruiser custa aqui nós já estamos no andar superior camarote lá está o palco olha a gente ali me aguardando tomando uma água com gás e só a fita de luz os raleiros que me corrige não sei se estou falando errado olha não é só ela que é de luz que tudo aqui é é temos uma kawasaki fugiu a regra aqui porque mudou a marca e o estilo uma bela marca a harley ela é uma sumidade e principalmente porque ela protagonizou vários filmes dos estados unidos esta aqui foi uma delas lembra do exterminador do futuro esta mesmo mais uma fat boy no compartimento especial com piso de vidro visão externa nós temos aqui esta belezura olha o bar superior estou realmente muito impressionado olha aí o sonho americano o banheiro olha que legal as pias vamos abastecer aqui na torneira da pia óbvio que esse aqui é o banheiro masculino né motociclismo é algo do coração né o coração do motociclista bate como pistões de uma moto no complexo do drinks moto show você vai encontrar o drinks ice bar o parque dos dinossauros está logo ali atrás e aqui neste prédio as maravilhas do mundo e o museu de cera o museu de cera de Foz do Iguaçu olá tudo bem bem vindo ao canal trocando a roupa da alma olha só aqui atrás onde é que nós estamos no dreamland o museu de cera de Foz do Iguaçu olha é o seguinte a gente já visitou o museu de cera de Paris que é considerado um dos melhores do mundo realmente é muito lindo mas só que acabei de sair aqui do dreamland vou dizer para você uma coisa o dreamland não perde nada para o museu de cera de Paris te garanto você vai adorar esse passeio vem para o quintal com a gente agora vamos entrar nesse mundo maravilhoso do museu de cera de cara aqui a gente vai encontrar uns caras bárbaros aqui nós temos o Thor e o seu martelo aqui está os Thanos olha só o pé do cara aqui ó juntos o homem de ferro e aquamendo nós estamos aqui na recepção sempre a lojinha de souvenirs né então agora a gente vai dar uma olhada olha aqui a camiseta dos caras né você pode comprar já o do seu super herói aquela Marvel ali achei muito bonita esse copo aqui está na moda agora né 85 reais personalizado Marvel com a tampa olha só as roupas de princesa legal esse aqui já está 49 vamos ao que interessa o bem vai receber a gente aqui né bem caracterizado uma noite no museu obviamente só podia ser ele para nos receber opa olha só não podia faltar as calcinhas né Wanda era colecionador de calcinhas que as fãs jogavam no palco olha o Justus aqui ó quem quer ser milionário o Justus é milionário pelo menos opa vamos entrar na área esportiva aqui hein aqui nós temos aqui nós temos Neymar Vieguito Maradona com Sumarijuana Leonel Messi olha já está tocando a música do Senna aqui ó porque a gente vai chegar no Senna né Juan Manuel Fangio que foi um dos precursores do automovilismo aqui o Che com o seu charuto cubano parceria com o Fidel ele rendeu muitos charutos né de graça com certeza esse cara aqui eu sempre gostei hein Schwarzenegger agora aqui o Stallone está perfeito né muito parecido Coringa e junto estão a Mulher Gato e o Máscara olha a perfeição só falta falar Temos os brasileiros também Mussum Cacildes Morebes Professor Raimundo garoto bom Renato Aragão também perfeita caracterização é a barriguinha do Renato Whoop Goldberg Robert Peterson e o Brad o Brad o ingresso aqui custa R$ 95,00 a inteira e R$ 47,00 a meia esses dois caras aqui fizeram muito sucesso juntos eu assisti todos os filmes deles entramos na ala sensual né Hugh Hefner e Marilyn Monroe Hugh Hefner foi o criador da Playboy né viveu uma vida espetacular sempre rodeado por muitas mulheres e a Marilyn símbolo mais que sexual do cinema mundial que é você pode pagar de coelhinha né sobe ali faz a foto com as amigas e posta no Face no i Fiona e Shrek no 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 é Chewbacca Muito bem caracterizado Olha o cara Yoda, mestre Yoda R2E2 E... Senhor Spock Música Aqui é o seguinte, ó Nesta ala, agora eu não vou filmar Porque é uma ala exclusiva para fotos Ou seja, você vem aqui Você faz as fotos que você quiser São cenários especiais para isto Então a gente vai pular, tá? Fica só para quando você vier aqui Mais uma sessão especial agora aqui Olha só, nós temos o Lorde de Voldemort Música Lembrando, né? Tudo é construído em cera O Sméagol Música Música Perfeitíssimo Música E aqui, nosso queridíssimo e amado ET Música Música E ali, o carinha chamado Harry Música 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 Aqui nós temos esta iluminação específica Para dar um ar de suspense Música Música Sala toda com ar de suspense Porque aqui nós vamos entrar Na ala de filmes de terror Música Então você começa a ver as figuras Dos filmes de terror Esse cara aqui macabro, hein? Música 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 Pânico Música Música Aqui temos Pânico na Floresta Música Fred Krueger Música Música Ben White Música Ao lado do mestre Hitchcock Música Música Grande mestre do cinema de terror E Frank Música Vamos seguir agora para a aula de aventuras Aqui nós temos o Tom E o Wilson Olá, Wilson Tudo bem? Se você está gostando dos vídeos do nosso canal Então se inscreve e depois clica no sininho aí Esse é o Jack Sparrow Música A gente entra na ala do Velho Oeste Música Aqui você pode fazer a sua própria mão Você vai fazer a moldura da mão aqui Música 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 Em cera Olha só Música Aqui está a cera Depois você vai colorir Muito show Adorei Música 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 Aqui está o Clint e o Alvin Wilson Música 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 Você enfia a cara Faz uma foto Para você postar depois No mesmo complexo do Museu de Cera Você vai encontrar o Dreams Ice Bar O Motor Shows E ainda o Parque dos Dinossauros E as maravilhas do mundo Galera Tchau Tchau Até o próximo vídeo Música Música Obrigado.